Então, Edu, eu já gostei da postura do time da Ponte, já gostei. Acho que começou um jogo intenso, começou o jogo em cima da equipe do Ceará. Nós falávamos durante o início, né, no concentração, minutos antes de começar o jogo, que a Ponte enfrentaria um bom time, e realmente enfrentou. Um time muito bom, é só analisar aí as peças individualmente falando. Então, assim, eu gostei da postura do time, a mexida é uma questão de opinião, porque a gente não está lá acompanhando o treinamento, e como eu disse durante a transmissão, ele faz uma mexida adiantando um pouco mais o Matheus Jesus, que foi o jogador mais contundente, jogador que mais finalizou, jogador que tentou. O Leonardo na entrevista dizendo que já jogou naquela função, participando, participativo pelo lado direito. Então, assim, o resultado em si é ruim? É, é pela circunstância, jogando em casa. Mas o jogo foi um baita de um jogo disputado, aguerrido, um jogo que tivemos muitas faltas, até em alguma intensidade, que a gente sabe pelo horário que caiu na segunda etapa, e isso é absolutamente normal, porque as duas equipes sentiram muito calor, o sol, né, o sol a pino que estava, mas a ponte, pra mim, impressionou, jogou de igual pra igual, foi melhor o jogo todo, foi melhor, assim, na grande maioria do jogo, diga-se de passagem. Por quê? Porque pressionou, porque criou as melhores oportunidades. Ouvinte, por exemplo, aí mandando, né, o Kaique França fez apenas uma defesa, uma jogada de linha de fundo, né, que o Barcelos tenta bater ali, e o Kaique França faz uma boa defesa, só. Foi isso que o Ceará fez durante 90 minutos. Então, a gente, claro, eu, particularmente, não tiro o mérito do time da ponte, que soube se defender, que soube criar oportunidades, mas aí o detalhe, né, que é o gol, que é a bola, a última bola ali pra você definir uma partida, não dá pra analisar de uma forma de que o time estava mal estruturado, não. Na minha opinião, não. Jogou bem, criou maiores oportunidades, teve as maiores chances do jogo, com o Matheus Jesus, com o Leonardo, naquela finalização, na boa defesa do goleiro, do Richard, né, naquele lance, a hora que o Ratamoto entra, que ele erra o cruzamento, se ele carrega um pouco mais a bola, vai de encontro ao goleiro, e poderia ter sido um pouco mais feliz, mas isso é uma questão de opinião. Eu gostei, eu acho que a ponte jogou bem, tá no caminho certo, mostrou, sim, uma evolução daquele time do jogo contra o Vitória, por exemplo, mostrou, sim, uma evolução depois daquele jogo do Criciúma, e eu não me recordo agora, acho que foi o Arthur que estava dizendo, né, nós temos que analisar do segundo tempo do Criciúma pra cá, a evolução do time. E realmente foi notório. Aquela partida lá contra a Chapecoense, onde ela poderia ter vencido, a vitória contra o Botafogo, e hoje o bom jogo contra o Ceará, que a ponte poderia ter vencido, sim. Mas aí, Edu, é o detalhe, é o futebol, e a gente sabe como é que acontece. Não dá aqui também pra tirar o mérito da equipe do Ceará, que soube se defender, que soube assimilar a pressão sofrida, e também tem no seu time uma primeira linha muito eficiente, defensivamente.